São Paulo criou um centro de contingência contra a propagação do coronavírus depois do primeiro caso no Brasil. Foi no aeroporto internacional de Guarulhos que desembarcou o empresário infectado pelo coronavírus. São 70 mil passageiros que chegam todos os dias em Cumbica. Por isso, o aeroporto é considerado uma provável porta de entrada da doença. Alguns passageiros que vieram da Itália usavam máscaras. Ao desembarcar no Brasil, contaram que viveram no país que virou o foco da doença que começou na China. Há uma situação de pânico, os italianos já estão indo nos supermercados, a comida está acabando. E assim, o número de casos aumentou assustadoramente. O curso que Mariana fazia foi cancelado. A viagem de volta teve que ser antecipada. Chegar em casa é um alívio para ela e para outros passageiros. É a minha língua que, caso aconteça alguma coisa, eu vou conseguir me expressar. O plano de saúde que eu tenho, eu vou conseguir ir no hospital a hora que eu quiser. Mas vamos aguardar e se Deus quiser, não vai ser nada. Essas fotos foram tiradas no começo da semana e mostram prateleiras de supermercados vazias em Milão. As escolas no norte da Itália suspenderam as aulas. O país teve até agora 11 mortes confirmadas pelo coronavírus. A Itália é monitorada pela Organização Mundial da Saúde por causa do risco de transmissão da doença. Para fazer um tour pela Europa, as três brasileiras ficaram o tempo todo com máscaras e tomaram alguns cuidados. A lavagem de mãos, máscara, a vitamina C. E quando a gente estava em ambientes assim, muito de aglomerações, aí nós utilizávamos realmente a massa. Ambientes na rua, assim, arejados, a gente até tirava, né? O primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil foi confirmado. É um brasileiro de 61 anos que veio da Itália para São Paulo na última sexta-feira. Durante 14 dias, ele vai ficar em casa em observação. Não houve a necessidade de internação porque os sintomas são leves, como tosse. O próximo passo agora é monitorar as pessoas que tiveram contato com ele durante o voo e na chegada dele aqui ao país. Quem esteve em países com casos confirmados da doença e apresentar febre, tosse, dificuldade para respirar ou outros sintomas respiratórios, deve procurar atendimento médico imediatamente e informar sobre a viagem feita para o exterior. Passageiros que vieram da Itália e desembarcaram em São Paulo irão monitorar por conta própria, durante 14 dias, qualquer tipo de sintoma que se pareça com gripe ou resfriado. O vírus que já matou quase 3 mil pessoas no mundo todo, cruzou fronteiras e já está aqui. O vírus já está espalhado, né? Porque carnaval, muitos turistas vindo ao Brasil, então acho que não é uma situação que a gente consegue controlar mais. Eu acho que o turismo está liberado, então acho que a doença já se espalhou. Acho que agora a orientação é a gente manter os cuidados, as medidas de proteção individual e aguardar para ver o que vai se suceder daqui para frente. O médico infectologista David Wippe reforça que não há motivo para pânico. A taxa de gravidade que são os doentes que precisam de unidade de terapia intensiva é menor agora do que foi no começo. E a mortalidade gira em torno de 2%. Toda a morte é absolutamente indesejada. Mas do ponto de vista epidemiológico, morbe e mortalidade, é um índice menor do que em outras situações.